Jornal Gerais, apoio Farmácia Real, 35 anos, uma história real de confiança. Casa de Carne Sumaré, Rua Boa Esperança 345, no bairro Sumaré. Clínica Odontológica Brasil Horto. Empório da Pizza, agora com o Empório Grill. E Feira Livre, seu supermercado online, porque a vida é para ser vivida. Simplifique! Montes Claros, 5 de março, e o Jornal Gerais está no ar com os seguintes destaques. Você vai conhecer um espaço dedicado para empreendedores no norte de Minas, no Sebrae. Prefeitura vai exigir cadastro dos poços perfurados na cidade e na zona rural. E o desemprego volta a crescer no Brasil e a informalidade traz impactos na economia. Estas e outras informações você confere agora no Jornal Gerais. Boa noite! Você vai conhecer o espaço dedicado para empreendedores no norte de Minas, no Sebrae. Jornalismo da TV Gerais, chegando aqui agora no Sebrae, para conhecer um pouquinho do Sebrae Lab. Nós vamos conversar agora com o Eric Darioli, consultor de Finanças e Inovação do Sebrae. Explica para a gente então sobre este espaço, que é para fomentar o empreendedorismo, a criatividade e principalmente a liderança. Conta para a gente como é que está funcionando as atividades aqui. Bom dia! Bom dia! Legal demais! Primeiro, antes de falar do que é o Sebrae Lab, é importante que a gente fale do que não é o Sebrae Lab. O Sebrae Lab não é só um espaço bonitinho, onde a gente tem arte nas paredes, onde a gente tem puffs. O Sebrae Lab é um espaço onde o empreendedor experimenta, onde o empreendedor coloca em prática aquela ideia que ele está querendo colocar, onde o empreendedor compartilha conhecimento com as pessoas, onde o empreendedor comunica, cria, inova. Então, é um espaço onde o empreendedor vai aprender bastante com metodologias ágeis, que são as metodologias mais utilizadas atualmente. E aí, ele vai aprender com jogos, ele vai aprender com livros de grandes empreendedores. Então, ele vai aprender com um meetup, que seria um bate-papo com um especialista. Então, tem muita coisa legal para o empreendedor aprender aqui no Sebrae Lab. Quais as atividades que já estão acontecendo por aqui? Então, a gente tem feito atividades pelo menos uma vez por mês aqui no Sebrae Lab. Já aconteceu recentemente, por exemplo, um meetup, que é justamente esse bate-papo com o setor da beleza, que é com as barbearias, que é com também os salões de beleza, onde a gente conversou sobre marketing digital. A gente também fez recentemente uma oficina de design thinking com a imprensa e também com alunos no projeto de educação empreendedora. Então, a gente tem feito muitas atividades. Recentemente, também a gente fez uma oficina de jogos, que é uma oficina onde a gente trabalha gestão de recurso, liderança. Então, a gente faz bastante oficinas aqui para o empreendedor. Então, é bem legal. Interessante que esse espaço tem estimulado, principalmente os jovens, a serem donos do próprio negócio. Como é que tem sido isso? Então, o empreendedorismo por oportunidade, ele tem crescido muito. Que é aquele empreendedor que pode ser um jovem, mas pode ser um adulto, pode ser um adolescente. É aquela pessoa que enxerga uma oportunidade no mercado e ele uma necessidade de alguém. E aí, ele busca uma solução para aquela necessidade daquela pessoa. E aquela necessidade pode ser uma oportunidade de negócio. E aí, o empreendedor vem e participa de alguma atividade do Sebrae Lab ou alguma atividade do Sebrae. E ele consegue colocar aquela ideia em prática, ele consegue entender melhor como ele pode monetizar, ganhar dinheiro com aquilo. E aí, ele vem até o Sebrae e o Sebrae dá todo o suporte para ele, inclusive com atividades do Sebrae Lab, para que ele possa colocar o seu negócio, tirar a sua ideia da cabeça e colocar ela em prática, para que ele possa empreender, que é muito importante atualmente para a gente. Aliás, o empreendedorismo, a formalização tem crescido muito em Montes Clás e em todo o norte de Minas. Sim, com certeza. O empreendedor do norte de Minas, ele tem, de fato, buscado muito conhecimento para ele aplicar na vida, para se tornar um empreendedor e tem crescido muito. As pessoas têm buscado muito o Sebrae com várias ideias de negócio para colocar em prática e monetizar, de fato. Ganhar dinheiro com isso, que é o que é importante que sustenta as empresas. Para quem quer começar um negócio ou então revolucionar, pode procurar o Sebrae. Com certeza, essa pessoa deve procurar o Sebrae, porque a gente tem todo o suporte aqui para o empreendedor. Ele pode fazer um atendimento individual com os nossos especialistas, ele pode participar de alguma atividade do Lab, como, por exemplo, esses bate-papos que a gente tem. Ele pode fazer uma oficina, onde ele vai colocar aquela ideia que ele tem na cabeça guardada por tanto tempo, ele vai colocar em prática aquilo ali, nessas oficinas que a gente disponibiliza no Lab. Ele vai entender sobre os principais assuntos do empreendedorismo, ele vai aplicar, ele vai praticar, ele vai trocar ideia com as pessoas. Então, tem muita coisa legal que o Sebrae disponibiliza. E o Sebrae, ele está localizado na Avenida Mestra Fininha, 1448, bem próximo à escola normal. Então, fique à vontade, o empreendedor que quer vir, que quer conhecer para participar, ele também pode ligar no Sebrae, no 3224-7350, marcar um atendimento e vir até o Sebrae conhecer esse espaço, que é um espaço para o empreendedor, para o empreendedor trocar ideia, para o empreendedor inovar, para o empreendedor criar. Tem muita coisa bem legal aqui no Sebrae Lab. Então, fica o convite aí para todo mundo vir conhecer, mesmo aquele que está ainda amadurecendo a ideia de montar um negócio, esse espaço é para ele, é para quem quer montar um negócio, para quem já tem uma empresa também, quer às vezes remodelar o modelo de negócio que ele está praticando, às vezes não está mais monetizando da forma como ele queria e tudo mais. Então, tem muita coisa legal aqui para o empreendedor. Tem marketing digital, tem oficina com jogos de tabuleiro, tem oficina com livros de grandes empreendedores, insights de grandes empreendedores. Tem muita coisa bacana, de fato, para o empreendedor aqui. Daqui a pouco, a Prefeitura vai exigir cadastro para postos perfurados na cidade e na zona rural.